Apesar de ser desconhecido, é o fator principal para definir se algo é um OVNI ou não, relatos de alienígenas são bastante comuns, tanto entre as pessoas que acompanham o assunto, quanto a população normal. Mas eles normalmente são verdes e cabeçudos, e não seres brancos que flutuam. E é isso que deixa o caso de hoje especial. Mas antes de assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar, não se inscreva de se esquecer, já manda aquele like e um comentário bolado, e sem mais delongas, aqui vai a estranha criatura de luz que foi filmada na Colômbia. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O caso. Objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs, são uma ocorrência muito comum para algo que é tão misterioso. Um monte de gente já ficou famosa e se consagrou por ter passado por uma abdução ou por ter tido um encontro com naves ultravelozes do céu. Mas os encontros com os pilotos dessas naves são raros, ou praticamente inexistentes. E é por isso que a comunidade ufóloga da América do Sul, e especificamente da Colômbia, ficou tão surpresa com o vídeo que supostamente retrataria um OVNI. Um pouco diferente, porém um OVNI. Um tipo de objeto humanoide não identificado. O OVNI foi avistado e o vídeo gravado na Colômbia. Mas o seu autor é anônimo até os dias de hoje. Nele, uma estranha forma branca e um pouco reluzente flutua devagar pelo ar. Após alguns instantes, ele desce em um ponto específico entre as várias árvores. Então, some no ar. Como se nunca tivesse estado lá. É um vídeo realmente curioso e que levanta mais questões do que responde. Mas isso já é de costume com vídeos sobre esse tipo de assunto, né? A primeira questão é que, como a gravação foi feita com quantidades imensas de zoom, qualquer pequeno movimento acaba deixando o enquadramento da câmera instável, né? O que dificulta analisar ali e ver mais de perto esse material. O próprio autor do vídeo diz que esse problema é o que lhe impede de fazer mais observações sobre o objeto. A segunda é que, mesmo que o vídeo esteja em uma qualidade não tão boa, as pessoas que estavam na gravação possuem uma boa visão sobre o evento. E poderiam descrever muito melhor aquela situação do que simplesmente palavras pela internet. Por exemplo, uma das pessoas do grupo explica que percebeu que poderia ser pés no objeto não identificado. Entre muitas aspas, né? Já que o consenso é de que eles eram algo mais parecido com tentáculos do que pés de fato. Imagens estudadas em câmera lenta e com uma qualidade um pouco superior, feita por Carlos Clemente, um ufólogo da comunidade mexicana, revelam que não somente o objeto se move enquanto balança os seus supostos pés, como se fosse um polvo, meus queridos. Mas ele provavelmente se desloca unicamente por esta maneira. É nesse estudo de Carlos onde fica evidente a estranha forma humanoide e luminosa desse ser. Que parece ter alguma forma de energia ou de bioluminescência. Já que é como se o objeto produzisse uma luz própria enquanto viaja pela floresta. Mas calma que essa história não para por aí, tá? Quer dizer, em partes, né? Porque temos também... O fato de que o ser viaja flutuando sem ter nenhuma fonte de energia visível, além do seu súbito desaparecimento entre as árvores, faz desse material algo completamente inexplicável. Nenhuma outra testemunha ou explicação sobre o assunto surgiu. E diferente de alguns avistamentos recentes, onde existe até mesmo uma ideia do que o tal objeto poderia ser, esse aqui permanece um mistério bizarro. Apesar disso tudo, ufólogos dificilmente desistem de suas ideias. E por sorte, esse caso chamou a atenção. Foi desse jeito que perceberam que a morfologia, o suposto corpo do objeto, era muito parecido com outro corpo de um OVNI avistado em Wakayama, no Japão, em 2012. Mas também no próprio México, em 2002. O vídeo do evento no México foi perdido ao tempo, afinal fazem muitos anos que ele foi gravado. Mas o de 2012, feito no Japão, está disponível na internet. E assisti-lo é igualmente bizarro. É quase como se fosse a mesma situação, porém transplantada em um outro ambiente completamente diferente. A mesma forma branca estranha, com os supostos pés que mais parece tentáculos, flutuando lentamente sobre o ar. E então, desaparece. Inclusive, até mesmo a mesma forma de bioluminescência, onde o OVNI parece ser capaz de emitir uma luz própria, tem ali nesse corpo. Parece tudo ter uma certa ligação, né? São realmente duas cenas muito parecidas, mas existem algumas diferenças também. O vídeo do Japão é muito mais antigo, e possui uma quantidade maior de visualizações. Então, as pessoas são um pouco mais críticas nos comentários. Mesmo que os fenômenos e os OVNIs sejam muito parecidos. Algumas pessoas apontam que o formato é apenas uma espuma que se perdeu pelo céu, enquanto outras pessoas afirmam que muito provavelmente é aquele tipo de balão meteorológico que acabou se soltando. Enquanto isso, na sessão de comentários do outro vídeo, existe uma animação para descobrir o que aquele OVNI poderia ser, e que tipo de alienígena seria nele. Alguns se perguntam se não é um veículo, enquanto outros afirmam diretamente ser uma criatura. É uma pena que o vídeo mais antigo não esteja disponível para que uma mesma comparação pudesse ser feita, né? Sendo um tipo diferente dos OVNIs que estamos acostumados a ver pelo mundo, fica muito complicado definir se seria algo real ou não, já que nem ao menos sabemos o que isso é, né? Por exemplo, os objetos não identificados capturados pelo exército dos Estados Unidos no ano passado são um material bem consistente, pelo menos bem mais consistente do que esse. E dá pra ver quase que perfeitamente que é uma aeronave não identificada. Apesar disso, fica aí o mistério desse estranho ponto branco. Foram os ufólogos que reivindicaram, já que parecia outro tipo de fenômeno já visto antes, mas que não se sabe se é uma coisa mesmo, né? Ou então algo dramático, ou então algo misterioso. Enfim, meus queridos, a gente não sabe nada. Só o tempo vai conseguir explicar isso pra gente, quem sabe em uma outra aparição e dessa vez com mais algum contato, né? Bom, esse foi o caso das estranhas criaturas de luz, ou seres de luz, seja lá como você quer chamar. E eu quero fazer uma pergunta pra você no final desse vídeo. Você acredita que eram seres? Ou que era uma aeronave de uma outra raça, ou outra espécie, de outro planeta, quem sabe? Deixa aqui nos comentários o que você acha que era, tá? A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço, fica bem, e até a próxima. Valeu!